O dia de Marcos Medeiros, quando chegar, quando chegar aos trinta, serei uma mulher de verdade, nem Amélia, nem ninguém, um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. Quando chegar aos cinquenta, serei livre, linda e forte, terei gente boa ao lado, saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. Quando chegar aos noventa, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo que sei e morrer de saudade. Aplausos 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 Aplausos